Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O cantor Bruno, que compõe a famosa dupla sertaneja com Marrone, está novamente se envolvendo em problemas por conta das atitudes que vem tomando em relação a sua carreira. De acordo com informações da colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, a segunda voz da dupla Marrone está desconfortável. Isso porque Bruno vem fazendo um show sozinho, chegando a se apresentar até mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Bruno está deixando o colega de dupla frustrado por ter se deixado de lado, segundo comentários que estão sendo feitos no meio musical de Goiânia. Para se ter uma ideia, o projeto solo de Bruno acaba sendo mais barato para os organizadores e retorna os mesmos lucros de quando a dupla é chamada para um show. Dessa forma, acaba sendo mais viável chamar somente ele, deixando Marrone no escanteio. Sendo a segunda voz da dupla, Marrone acaba não trabalhando sozinho, diferente de Bruno. Além disso, justamente por sempre estar envolvido em escândalos, Bruno acaba tendo o maior destaque na mídia, sendo lembrado e comentado pelo público mais vezes. Vale lembrar ainda que no ano passado, eles já chegaram a se separar temporariamente, mas voltaram às atividades como dupla. Por conta disso, muitos chegaram a comentar que talvez eles possam romper de forma definitiva, fazendo com que Bruno continue sua carreira sozinho, longe de Marrone. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.